O Seminário para a Cultura surge da necessidade de ampliar a discussão e o conhecimento sobre os ingredientes que formam esse projeto de lei, que revoga a Lei Goanê e cria um novo sistema de financiamento à cultura no país. Pensar nesse mecanismo que a gente tem hoje, que já é ultrapassado, que já tem 20 anos, e pensar o que a gente quer para o financiamento à cultura, como o mercado cultural pode ser mais sustentável, quais as formas que a gente tem para melhorar isso. Muitas vezes essa discussão está muito restrita aos grupos de pressão, às pessoas que têm acesso aos gabinetes e que fazem toda a discussão, todo o lobby em torno do projeto de lei. E aqui a ideia é ampliar um pouco, tornar isso mais conhecido, não só para as pessoas que presencialmente estão aqui participando do seminário, mas também toda a cobertura que o Cultura e Mercado vai fazer sobre isso.